Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Mafê, eu sou a Red de Business Analytics da Metricas Boss e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente integra a sua fonte de dados do YouTube Analytics com o Google Datitude. Antes de começar esse vídeo, eu só queria falar duas coisinhas com vocês. A primeira é não deixe de se inscrever e curtir o nosso vídeo aqui no canal, é muito importante para a gente conseguir saber se vocês estão gostando do nosso conteúdo, se ele está ajudando vocês de fato no dia a dia de trabalho. E a segunda coisa é, espero mais um pouquinho que eu vou chamar a vinheta e já já a gente se fala. Então, pessoal, eu estou aqui com a minha tela compartilhada e vou iniciar a criação de um dashboard em branco para mostrar para vocês como faz a integração com o YouTube Analytics. Coisas importantes que a gente sempre precisa conferir antes de iniciar esse processo. Eu estou aqui logada com um e-mail que tem acesso à conta do YouTube que a gente trabalha aqui na empresa. Então, para vocês fazerem esse processo, vocês também precisam estar no navegador que esteja logado no e-mail que tem acesso, senão vocês não conseguem fazer essa integração. Dito isso, eu vou aqui abrir esse relatório em branco, que ele já vai até trazer antecipadamente aqui para eu selecionar a fonte de dados, porque eu não tenho como fazer nada sem primeiro selecionar a fonte de dados. Eu vou vir aqui na pesquisa, porque eu acho mais fácil, e vou digitar YouTube. Já é esse primeiro resultado que aparece aqui para mim do YouTube Analytics. Eu vou selecionar e ele aparece aqui essa opção de algumas contas para você trabalhar. Aqui, no caso, nesse e-mail eu só tenho acesso a uma conta, então só aparece uma listada. Se você tiver acesso a mais de uma conta, vai aparecer mais de uma. Você seleciona aqui a conta que você quer trabalhar e você vai clicar em adicionar. E pronto, você já fez a adição dessa fonte de dados e você já consegue aqui trabalhar com diversas métricas que você tem dentro do seu YouTube Analytics. O Data Studio para o YouTube Analytics tem algumas limitações, mas, por exemplo, aqui o tempo total que a pessoa assistiu, ele não traz separação por hora, por exemplo, a visualização nem sempre fica tão boa. Mas é só fazer isso que você já integrou com a sua ponte do Google Data Studio. Então, essa foi a dica do vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado. Eu sei que muita gente precisa analisar os dados de YouTube para ver se a produção de conteúdo está dando certo, assim como a gente também faz aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal porque a gente produz muito conteúdo relacionado a marketing e análise de dados. E um beijo, pessoal. Até a próxima.